Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já pedindo aí o seu like, a sua inscrição antes de mais nada. E se você quer um aplicativo que rende dinheiro, primeiro link da descrição eu fiz um vídeo te ensinando aí um aplicativo que tá pagando bem, tá? Bom, vamos lá. O Vidente Carlinhos trouxe suas novas previsões, tá? Chocando todo o público. Ele deu um alerta aí, né? E pediu pras pessoas seguirem ali o seu conselho, senão vai morrer muita gente. Se você quer entender, assiste até o final. Roda o vídeo. Atenção Brasil, atenção gente, sou o Vidente Carlinhos, atenção você no mundo. Você brasileiro, aonde você estiver, eu vou ter um recadinho pra dar pra você. Todos os dias eu recebo centenas e centenas de ligações perguntando, Carlinhos, o que que eu faço, Carlinhos? Tô com medo de vacinar. Carlinhos, tô com medo da vacina, tá chegando meu dia de vacinar, eu tô preocupado se eu vacino ou não vacino. Ah, eu tenho um parente meu que não vacinou e disse que não vai vacinar. Eu estou aqui pra te orientar pra você uma coisa. Não deixe de vacinar, tem que vacinar. A vacina chegou, você vacina. Temos que acreditar nas autoridades brasileiras, temos que acreditar nos nossos médicos. Se você não vacinar, você vai estar correndo um risco. Porque vocês estão vendo que a pandemia tá crescendo cada vez mais. Até mesmo muita gente hoje aí que, ah, mas eu não queria vacinar não sei o que. A maioria, a maioria já foram. Tem muita gente indo pra festinhas, aproveitando o dia a dia e esquecendo que tem família. E que essa família pode perder a vida a qualquer momento. Então eu aconselho você, tome sua vacina. Se proteja, mesmo você tomando a vacina, você tem que se proteger. Use máscara, use álcool gel. Eu uso álcool gel, eu uso álcool gel, eu uso máscara pra me proteger. Porque eu tenho que me proteger pra mim, pra você e pra minha família. Então eu peço a você, você que tem um filho que gosta das festinhas, chame a atenção do seu filho, porque tem muita gente morrendo aí. E eu não gostaria que você fosse mais uma das pessoas colocada no risco de vida. Ou até que tenha morrendo por aí. Então eu quero que você esteja vivo. Eu quero que você tenha comido centenas e mais centenas de anos. Quem sabe? Não é verdade? Quem sabe é Deus? Então eu peço a você, use máscara, cuide da sua saúde. Tome cuidado com o vírus que ele tá matando mesmo. Mas não é só com o vírus. Tomar cuidado também na sua casa, com o mosquito da dengue. Limpa, limpa a sua casa. Faz uma limpeza no seu quintal, onde tem pneu, vaso de flores. Faça isso, que com certeza você vai poder escapar e vai poder viver muito. Esse é o conselho do Vidente Carrinho pra vocês. Eu amo vocês e quero que vocês estejam comigo sempre. Compartilhe, gente. Boa sorte. Bom, amigos, deixa suas opiniões aqui nos comentários. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.